Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Escola Estadual Vicentina de Sousa Bastos, há 60 anos no município, divulgou na noite desta segunda-feira, 26 de fevereiro, uma nota informando que não foi autorizado pela Secretaria Estadual de Educação a abertura da turma de primeiro ano, ao contrário do que a escola havia anunciado anteriormente. Mesmo com todos os esforços por parte da direção da escola e de toda a comunidade, para conseguir os quatro alunos que faltavam não foi suficiente para sensibilizar a Seduc. Nós estamos agora batalhando para adquirir mais alunos, para fazer uma turma de primeiro ano melhor, com mais alunos. Temos um quadro de professores muito bom, nós somos em 11, um quadro de 11, seis professores, sala de aula. E um quadro geral de 11 pessoas trabalhando, com direção, diretora, supervisão. Então, assim, a nossa escola sempre prima nos cuidados com a criança, no bom desenvolvimento pedagógico e no acolhimento com as famílias. Então, é isso que nos tem diferenciado, né? A Seduc já havia remanejado os alunos do Vicentina para outra escola em novembro, sinalizando a possibilidade de não abrir a turma de primeiro ano. Na semana passada, a Coordenadoria Regional de Educação garantiu a abertura da turma, porém, nesta segunda-feira, o anúncio de suspensão gerou perplexidade na comunidade escolar. A política do atual governo do estado para a área de educação é de fechamento de turmas e de escolas no estado. Somente em Porto Alegre foram fechadas seis escolas este ano. O medo da comunidade é que nos próximos anos seja atingido outras turmas, o que levará ao inevitável fechamento da escola.